Perambulando por toda a cidade Bom, agora estamos de volta com o nosso perambulando, nossa primeira matéria. Você vai conhecer um pouco da história desse empresário, desse piloto, desse sonhador, Benedito Genético. A história é longa, né, Carlos? Sabe que são 30 anos de ECPA e 54 anos de automobilismo. Compramos em 88 a área, uma luta tremenda que conseguimos fazer a primeira pista de terra, que é o Alto Cross. Temos aqui inúmeras provas de 88 a 96. Eu acho que passaram pelo ECPA mais de 50 mil pessoas assistindo os eventos que a gente fazia. E a gente foi construindo devagar, em 2000 resolvemos fazer o cartódromo, que foi esse espaço que a gente está aqui agora. Em 2005 a gente fez a primeira reta asfaltada, lá no autódromo, em 2008, 2009, a gente não voou o autódromo inteiro asfaltado. Nós não temos mais o autódromo de terra, infelizmente, porque mudou muito as competições na terra. E a gente pegou e foi para o asfalto. Ainda bem que eu tenho uma filha fantástica aqui, está aqui comigo há 19 anos, tentando segurar a coisa aqui. Eu morava na Vila Resende. Então, Vila Resende não tinha nenhuma rua de asfalto, só terra. E a gente gostava do quê? Carrinho de rolimã. O que faz para andar de rolimã na terra? Então, inventava o carrinho, com roda de madeira, com rolimã dentro, para poder andar na terra. E sempre gostei disso. Então, eu construía a carrinha de rolimã, modificava as bicicletas, fazia meu corpo. Quando, já com 15 anos, que eu fui aos Estados Unidos, vi lá os alcomórios, o Hot Roll, o T-Roll, e falei, nossa, vou fazer um carro desse. Aí, na empresa de ônibus, que era o meu papai, eles me autorizaram a ficar no canto lá, e eu fiz o primeiro Hot Roll de Brasilia, em 1968. E as competições já estavam comigo. Eu fazia kart, a década de 60, depois eu parei, eu casei, depois voltei a fazer kart de novo, vim fazendo kart até 80. E em 1982 surgiu o Autocross. Aí, para fazer o Autocross, o que precisava? Precisava chassis, carro, tema. Então, fiz uma fábrica de chassis, montando chassis e vendendo para muita gente. E aí, já formou a federação. A federação já estava envolvida, tudo mais, e a gente começou com as competições. Mas, felizmente, eu fui seis vezes campeão paulista, três vezes brasileiro. Sou o maior ganhador da Semilha de Brascava, com nove vitórias. Esse ano, quantos anos faz a Semilha? Semilha vai fazer 30 anos, 30 anos, 30ª emissão, em agosto. Quantas vezes você foi campeão? Nove vezes. Nove vezes. Tem gente do Brasil todo que vem pra cá. Então, isso daí é uma história longa, muitas coisas que a gente fez, que eu gosto. E veio meu filho, meu filho foi até, ele não foi como eu, né? Ele foi até o 70º, e eu falei assim, meu pai é louco, tchau. Tchau. Deixa eu cuidar da vida, vou trabalhar. E eu continuei dentro do automobilismo. Então, a gente fala, hoje eu tenho os netos, os netos gostam, mas não tem porte físico pra ser automobilismo, tem que ser pequeno, tá? Ou ser goleiro, né? Ou ser goleiro, jogador de basquete, jogador de basquete, alguma coisa. Menos automobilismo. Mas é muito bom, eu gosto e tenho a felicidade que eu falo, porque é dela que cuida de xícara, que é de uma alcança. Ô, Dito, aqui é o seu mundo, né? Mas antes de falar desse mundo, de cima, pneu, motor, ferramenta, óleo, um ídolo, você olhava assim pra pô, esse cara vai querer ser igual a ele. A gente, o que acontece, o automobilismo, eu tava em casa. Papai é primo da esposa de Francisco Lange, Chico Lange. Chico Lange foi o primeiro piloto brasileiro da Fórmula 1. Primeiro piloto brasileiro da Fórmula 1. Então, o Chico vivia muito em casa, vivia, e só falava o automobilismo, aonde eu ia correr. Aí, o meu irmão, quando veio o kart com o Brasil, o meu irmão junto com o Jafone, inclusive com o Wilson Cristal. É o Chico Jafone, ou é o filho? O filho é o Chico. O Jafone seria o Zeca Jafone, é pai do Zequinha e do Felipe, que é o mais bom. E tem o Afonso, que é a nomeidade do meu irmão, que é o cara que, vamos falar, trouxe o primeiro kart dos Estados Unidos. Você pegou as corridas que você tem ali na Fórmula Direta? Não, ali eu assisti as corridas de automóveis, né? Ráquios, automóveis, Ráquios, Juminós, Rotterdam, esse pessoal aí. Meu irmão correu com eles, inclusive, com uma perua de cabelo. E eu, praticamente 69, quando eu era o Santo Europa, eu parei de correr de carro. Falei, não vou correr mais. Mais de 99. 73, estava de volta, de volta. Aí você entrou na oficina e começou a fazer essas maravilhas. Aí, aí o que aconteceu? Vai, vira daqui, vai de lá, bate o kart. Aí, valendo que estava a grávida do Felipe, eu bati, me machuquei. Falei, ó, para com isso. E descobri isso daqui. O que era? Auto Cross. O off-roading nos Estados Unidos, era uma das competições mais seguras que tinha. Pela baixa velocidade e pela estrutura. Então, eu comecei a me dedicar a isso. Comecei a fazer e eu não tinha os carros, não tem uma fábrica. Fiz muitos chassis, vendi para muitos amigos, quer dizer, então nós criamos a categoria Auto Cross do Brasil. Você teve um carro que participou de um filme, não é? É, esse foi o meu tiroude lá, que eu tinha feito lá atrás. Eu estava no governador, parado ali. Daí o senhor fala assim, ó, o meu patrão está ali dentro do carro. Ele queria que você fosse com esse carro atrás da gente, para ele conhecer seu carro. Falei, meu patrão, seu patrão está ali, eu vou usar ele. Não, é, você está lá baixinho, é o Roberto Carlos. Falei, ah, no auge. Vai contar, Roberto Carlos. No auge. A música é o Caliamec e tal. Sim. Eu falei, ah, vai contar a história para outro. Ele falou assim, não, então você veio aqui. Tem um landau parado, com os vidros aí no escuro. Fala que eu cheguei, o cara abriu o vidro. O bicho, vamos atrás de mim lá. Eu falei, põe o cara. Fala, ô bicho, põe o bicho. Aí eu fui atrás, nós somos até um rancho aqui em Antênes. Fiquei conhecendo ele e a Alice. Pegaram o carro. Aliás, o pessoal não acredita que ele tinha um rancho aqui. Como é que Roberto Carlos, cara, podia ter lugar no mundo. Ele vinha em Antênes. Ele vinha descansar em Antênes. Fui diversas vezes lá. O líder era, ao lado do senhor Paulo, o Paulo Rochalho. Eu era amigo da Massa. E a gente encontrava muito com ele lá. Mas ele tinha que contar o carro, o que mesmo. Ele queria o carro, ele queria o carro. Ele foi até a água de sapedro do carro e montou ele. Ah, ele voltou. Ele voltou, ele voltou. Mas é, então não são histórias que a gente tem. Não vou vender, bicho. Não vou vender, bicho. Eu não sei. Deixa um abraço agora. Aí ele não ficou com o carro, mas o carro participou do filme. Aí, depois disso, o carro tinha saído em uma revista. A carro estava em revista, o carro do Sport, em 70, em 71. E aí o senhor J. Bentanco viu, veio para cá para ter esse carro, para pegar o carro para fazer o filme. Aí foi feito o filme, salve-se quem puder, o Rally da Juventude. A Rally da Juventude. Estava lá o teu carro, com o clínio Márcio, estava lá o carro, ele era o artista principal do carro do filme. E aí, como é que fez o ICP-A, eu fiz? É. Como assim? Não. Não sei o que você fez. Eu fiz literalmente. Subi no trator, fiz, fiz a caravagem, molhei, fiz buraco, enterrei tudo no chão com a saiava da chuva. Fiz tudo. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, então esse é o caravagem, eu fiz. Esse é uma paixão aqui, fantástica. Dito, muito obrigado. Obrigado. Tchau.